Todo mundo tem em casa normalmente uma farmacinha em que você tem remédios para dor de cabeça, para dor de barriga, para náuseas, enfim, todo mundo acaba guardando medicamentos em casa. E eu vou conversar agora com o Douglas Dias, que é farmacêutico e vai dar para a gente algumas dicas sobre como você deve guardar esse medicamento na sua casa e quando ele vencer, o que você tem que fazer com ele? Douglas, muitas pessoas têm esses medicamentos em casa e a maioria delas às vezes guarda na cozinha ou no banheiro, no quarto, enfim, qual é o melhor lugar para acondicionar esses medicamentos? Exatamente, a maioria das pessoas tem na sua residência aquilo que a gente chama de farmacê em casa, porque acaba que as pessoas vão acumulando os medicamentos ao longo da semana, dos meses, porque se a pessoa, por exemplo, tem uma dor de cabeça, compra o medicamento para aquilo, tem uma gripe e compra o medicamento para aquilo. E acaba que às vezes compra uma caixa que vem, por exemplo, 20 comprimidos e só utiliza dois, três e acaba que guarda o resto. E assim como você falou, a maior parte das pessoas tem o hábito de guardar ou no banheiro ou na cozinha, que não são os locais mais adequados devido à umidade que varia muito, por exemplo, no banheiro quando você toma banho, por exemplo, a umidade eleva muito, depois desce de novo na própria cozinha também, ao se fazer os alimentos. Então não são os locais mais adequados. Os locais mais adequados realmente para a guarda desses medicamentos são os armários, principalmente dos quartos, os armários fechados, onde aquele medicamento tenha menos contato com o meio externo e com variações, igual eu falei, de umidade, porque dessa forma ele conserva por um tempo maior, não perdendo as suas características farmacológicas. Importante ressaltar também que na hora de guardar esse medicamento, não deixar ele a livre acesso de crianças, por exemplo. Exatamente. Um dos problemas não só do Brasil, mas como do mundo todo, são os riscos causados pela automedicação, principalmente com as crianças, que às vezes vê aquilo ali e acha que é uma bala ou alguma outra coisa. Às vezes os medicamentos, por exemplo, principalmente os xaropes, têm um gosto mais agradável. Então a criança principalmente vai ali e às vezes ingere. Isso pode causar casos sérios de intoxicação e até mesmo tendo que parar no hospital e tudo mais para determinados procedimentos. Então é importante mesmo, isso que você falou, deixar um local também longe do acesso das crianças. Ultimamente as pessoas encontram recipientes em que elas conseguem guardar medicamentos, principalmente os comprimidos, fora da caixinha. Isso também é ideal? Atrapalha a propriedade do medicamento no organismo? Isso atrapalha de alguma forma? É, o interessante dessas caixinhas é que, para facilitar a vida das pessoas, o interessante é que seja no máximo para uma semana ali e para organizar, principalmente às vezes os idosos que têm mais dificuldade de saber os horários que tomam os medicamentos. Então às vezes um filho desse idoso, o cuidador vai ali na casa dele, já deixa separadinho os medicamentos para ele tomar naquele dia, com os horários específicos naquela semana. Para isso sim é interessante, agora tirar da embalagem original só por tirar, para colocar em outro recipiente, não é o recomendado. Meu medicamento venceu, o que eu faço com ele? Então, esse é um outro problema sério, porque ainda não existe uma lei a âmbito nacional que obrigue as farmácias a coletarem esses medicamentos e nem o serviço público. Então acaba que hoje as pessoas têm o hábito de jogar esses medicamentos ou nas pias, ou nos vasos sanitários, ou próprio no lixo comum, o que não é o mais adequado, porque acaba que contamina o solo, podendo chegar até o lençol freático, ou então contamina os rios também. Então hoje o ideal é que as pessoas procurem, às vezes existe algum ponto próximo da casa dela, ou até mesmo iniciativas vindas até da iniciativa privada que tenham um ponto de coleta desses medicamentos. Mas infelizmente, por enquanto, ainda assim, não existe nada muito certo, a partir do momento que a pessoa tem o medicamento em casa, que ela tenha um lugar específico e próprio para levar. Mas aos pouquinhos vão surgindo iniciativas, tanto do serviço público, como eu falei, do privado, para que se tenha um local para o descarte correto desses medicamentos. O ideal, então, para não ter medicamentos acumulados em casa, seria comprar aquilo que realmente você necessita. Exatamente. É isso que eu vim dizendo, apesar de ser interessante ideias de locais de coleta desses medicamentos, é interessante que você cada vez tenha menos medicamentos em casa para ser dispensado, que a partir do momento que você tenha esses medicamentos em casa, você acaba, quando tem uma doença com sintoma parecido, ou um vizinho perde, acaba que você utiliza esse mesmo medicamento e às vezes não é o mais adequado para aquele caso. Então o ideal mesmo é que tenha essa campanha de conscientização e tudo mais, que as próprias pessoas se conscientizem para comprar exatamente aquela quantidade de medicamento que precisa e não utilizá-lo depois de ter tratado a doença corretamente.